Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Antônio Falco, Antônio Falco que é proprietário do Hotel Fazenda Tucunaré. E pra ele já dou o meu bom dia e agradeço por estar participando aqui comigo, Tonhão. Já vou te chamar de Tonhão pela liberdade que você já me deu. Obrigado. Fica à vontade, André. A satisfação é toda nossa você ter lembrado da gente. E a gente vai acontecendo por esses anos, janelinhas que nós temos aí, das primaveras que já passou por nós. E a gente fica feliz aí pela lembrança da gente. Nosso amigo Rosário Bumbo também, eu adoro demais, amicistas, estudamos junto em Bauru. Fizemos direito lá. Então quer dizer que a gente tem um laço de amizade. A idade é bom por conta disso também, entendeu? A idade, você faz amizade, você faz recordações, você tem história, você tem passado. Isso aí é importante, é muito gostoso. Me sinto dependendo, ah, porque vai ficar velho, mas não é gostoso isso aí, sabe? É, eu sei reportando ao passado, como a mãe estava batendo papo a esses loteamentos que eu já fiz. O meu pai também, o Rui Falco, né? Ele é pecuarista, que veio para cá em 1933, com o meu avô, José Falco. Então ele mexia com gado e tal. Naquele tempo não tinha estradas faltadas, era tudo a cavalo, carro de boi. Ele vinha fazer a compra de querosene aqui, sal, trazia a cavalo de burro, trazia lata de banho. Sabe, aquilo era muito gostoso. Eu acompanhei parte disso aí, entendeu? Meu pai teve um, foi pioneiro aqui com a empresa de ônibus. Seu pai mexia com muita coisa, né, Tonhão? Você, eu até ia te perguntar, começando assim, né? Fala um pouquinho dessa sua infância, o que você já assistiu o seu pai fazer aqui na cidade? Que ele foi precursor de muita coisa, né? Foi. Então, ele chegou a ter três ônibus, expressão, Jorge. Que ia até, inocente, rapaz, mas era, demorava, assim, quase dois dias para chegar lá. E a casa trazia por galinha, tudo, uma grata que tinha em cima. Era uma hipopéia, o negócio era fantástico, pode ser burrito. Então, você sabia que saía aquela hora, mas não sabia quando chegava lá. E muito, e a situação apontada era a mesma coisa. Aí, meu pai, ele, naquela época, ele também, depois, era muito versático, era um comerciante, bem, 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 gostava de mexer com o comércio. Para quem não conhece, Tonhão, só para falar para quem está em casa, né? A gente está falando do seu Rui Falco, né? Do Rui Falco, é. Isso. Meu pai é muito conhecido, já faleceu, já há 23 anos já faleceu. Então, ele teve a marcenaria Nova Estrela, ele produziu muitos móveis aqui para ter vagoas, ele tinha carroceria Estrela também, fábrica de carrocerias. Ele teve uma rede de açougue, de 13 açougues aqui dela. Ele tinha um abatedouro de gado aqui. Ele que abatia, tinha a concessão municipal, ia abatir esses gados e ele fornecia esses 13 açougues. Ele montou essa rede de açougues. E ia vivendo isso aí, sabe? Porco, batava gado e tal. E também ele foi... Aí, depois, ele vendeu essa concessão, passou para o Julinho, o Julinho que montou o frigotel. Esse frigorífico que tem até hoje aí. Então, foi... Meu pai foi precursor dessas situações, sabe? Com essa marcenaria que eu já reportei. Então, ele foi muito... Foi muito prestativo. Ele teve a máquina de arroz Nova Estrela. Ele tinha a concessão. Ele fornecia, para você ter ideia, André. Ele fornecia sozinho a máquina de arroz Nova Estrela. Sozinho, ele fornecia a usina de Jupiá. Vira-piloto todinha. Ele que fornecia o arroz. Ele tinha a máquina de arroz Nova Estrela, que é de conhecimento todo da minha época. Aqui na Rua João Silva. Ele fornecia o arroz para a Vila Piloto. Ele tinha uma concessão lá, na fábrica dessa usina. E todinha ele participou. Aí, com o advento da aboração da usina, o que terminou? Aí, tinha meu tio Pedrinho, que veio de Andradina. Ele era gerente dessa máquina de arroz Nova Estrela. Muito querido meu pai e tal. Como a minha mãe. E aí, meu pai vendeu a máquina de arroz, porque ele mexia mais com pecuária, foi mexer com a marcenaria. Aí, meu tio Pedrinho, Pedro Barbosa Silva, ele montou, continuou a máquina de arroz Nova Estrela. E essa máquina de arroz Nova Estrela, que deu origem hoje ao mercado Nova Estrela. Que é muito bem administrado pelo meu primo, Joaquim Romero. A família toda é distinta, o pessoal magnífico. O pessoal, sabe, é muito ordeiro, comerciante, que deram segmento muito gostoso. Para a situação que meu pai iniciou. Então, mas é muito interessante que deram um bom fim para a coisa. E estão gerindo, e Terlagoas é cruzeiro e vezeiro de cruzar das benestres do mercado Nova Estrela. Que vergonha! Aí, voltando já na minha situação, Antônio Falco, me formei em Bauru em 1973. E formei em Bauru em 2003, aí vim para cá. Aqui, meu pai tinha, olha lá, meu pai outra vez, hein? É a RM Falco. Ele foi o pioneiro para a desmatagem desse cerradão que tinha aqui em Terlagoas. Não existia a braquiária, era a pangola na época. Ele foi o pioneiro com nove máquinas de esteira. Ele desmatou, desbravou esse mato grosso Terlagoas todinho, sabe? Ele foi o pioneiro disso aí. Ele foi fantástico nessa situação. Que deu o que veio a vir a braquiária. Tem o nosso primo também, que é o Augustinho Rocha, que é o pai do deputado estadual, o Rocha lá, né? Ele, o pai do Augustinho, que é o Augustinho, meu pai trouxe também de Birigui. Ele que era o administrador dessa RM Falco, dessas máquinas de esteira que tinha aqui. Então, é muito interessante isso aí. E aí, o Antônio Falco. Antônio Falco, em 73, nós viemos para cá. Eu, com sociedade com o Hernandes dos Santos. Ele era contador, depois ele fez a missação de empresa, fez direito. E nós tínhamos sociedade jurídico, que era a minha parte. E planejamento, que era o Hernandes. História de contabilidade. Foi um dos pioneiros de história de contabilidade também, entendeu? E aí, depois nós separamos. Fiquei com a Juripan e ele ficou com esse Juripan, que hoje dá origem ao Satérdice 2. Tudo isso aí é fruto de nosso início. Fizemos muita contabilidade entre lá boas. Aí vinha a Juripan, parte de locação de imóveis. Deslocamos aqui e tal. Muito chegamos a ter 300 e poucos bols locados e tal. A Juripan também veio da Juripan. Foi vendido para a doutora Ayrton Maia, nosso colega advogado também. Que veio o início da Juripan, que era Juripan e Solari Móveis. A Juripan, a Juripan, a Juripan e a Juripan formou-se a Jurilar. A doutora Ayrton Maia, que é uma senhora imobiliária de Juripan. Então, nós tivemos aqui muita glória de ter participado de todo esse esquema de Terlagoas. Vários negócios, então, a família de vocês, seja o seu pai, seja você. Vocês estavam envolvidos no início aí do Frigotel, do Nova Estrela, do Escritório Satélite, da Jurilar. Que bacana. É interessante isso aí, né? A gente nem perde tempo, mas está passando quase 50 anos em Terlagoas, né? Então, é gostoso. E, sem contar, depois eu, com a Juripan, o doutor Hernandes montou a Juripan, depois foi desdobrando. E aí, a Juripan, a Juripan, nós mexemos o Jardim Novo Alvorada. Nós lançamos ele, o Jurgin Zouf, que foi nosso sócio, espetacular, o alemão do Alvorada, famosíssimo. Então, nós vendemos ali próximo a 6 mil terrenos, só do Jardim Novo Alvorada. Da Baixada, do Alvorada aqui, até o Poço São Paulo lá. Muito, tudo passou pela Juripan. Tudo nós que vendemos aí, sabe? A Juripan, praticamente, foi a primeira imobiliária de Terlagoas, né, Tonhão? Foi a primeira imobiliária de Terlagoas. E aí, você abriu vários bairros aí, chegou a... Então, boa parte da expansão aí também está com você. É, a parte de... Talvez, não sei se seria positivo ou negativo. Eu sei que nós vendemos quase 19 mil terrenos em Terlagoas. Nós é... Jardim... Jardim... Vila Maria... Flamboyant... Jardim Rodrigues... Jardim Novo Alvorada... Jardim das Acasas, sabe? É uma infinidade de loteamentos que nós vendemos aqui em Terlagoas. Então, é isso aí, nossa vida, é muito interessante. Tonhão, deixa eu te interromper e fazer uma pergunta agora. Como é que surgiu a ideia, passado por toda essa experiência aí, de você começar a atuar com turismo? Então, turismo... É, depois de tudo isso aí, então... Eu tinha a Juraci, minha ex-esposa. Ela faleceu, ela foi vereadora, foi candidata a prefeito, entendeu? Aí nós... Ela faleceu e ficou eu sozinho com a fazenda, meus filhos. E ficou essa situação de... Na beira do rio, aquele rancho ali da fazenda. E todo fim de semana nós reuníamos os amigos e tal. Ia lá, tomava muito show de cerveja, churrasco e tal. Saberam muito, muito gostoso. Meus irmãos também, Getúlio Falco, também, que é da hotelaria. E aí, reunimos lá todo fim de semana. E um lugar muito gostoso, que hoje é o hotel Fazenda da Léa. Aí, depois, eu vim conhecer a Gil Sara, também com a talhadora. E nós fomos, Lu de Mel, fazer visita lá para o sul e tal. E vimos pousar e tal. Sabe o bloco legal, né? A gente mexeu com pousada. Tem a nova, a minha sobrinha Lílian também, que é da Jastra Madurinha. Ela também foi incentivadora minha e tal. Não, vamos, tio, eu ajudo a vender e tal. Como receptivo, né? Para já mandar gente para pousada. Vamos abrir a pousada e tal. Vamos conversando. Então, comprei umas lindas cassetes. Vamos montar uma pousada. E foi aquele negócio, né? E eu, com a Juri Plan, né? E o turismo, porque eu sempre gostei de festa. Sempre gostei de sair, sabe? E fui montando. Ali tinha cinco quartos. Aí eu já transformei em apartamento e tal. Tinha um galinha de demolife e mais um apartamento. Hoje nós temos 33 apartamentos no hotel, fazendo tudo lá. Eu quero pousar, tudo lá. Depois a gente foi e passou para o hotel. Tonhão, você inaugurou em 1998, pelo que eu vi, né? É em 1998. E o que você realmente queria quando você idealizou a pousada, né? Ela começou pequena, né? Me explica como é que realmente era a pousada. O que você idealizava naquele começo? Então, viajando para essas pousadas aí do sul, e aí eu me incentiva, pô. Meus amigos vão para lá. Vamos ganhar dinheiro com isso. Trazer mais gente para fora. Pessoal eu aqui, como anfitrião, recebendo esse pessoal de fora. Vem aqui para tirar o leite. Vem andar a cavalo. Porque o nosso espírito é de turismo rural. Todos nós, ou nós temos os pais, avós, ou tios, que sempre teve um ranchinho ou uma fazenda, que sempre você, quando criança, você sempre foi na casa de alguém, que teve cavalo, sítio, uma galinha caipira e tal. Hoje não. Hoje as crianças, que é criado dentro de quatro paridos, pensam que galinha é tipo o astronauta da rua, aquele negócio. Então, quer dizer, eles não têm a sensibilidade. Tem contato com isso que muita gente teve. O leite é feito pela vaca, né? Está aí dentro da vaca. Ele pensa que é a máquina que faz o leite, sabe? Então, ali, aquele contato caloroso da criança com a origem, com a natureza. Então, essa é a minha pretensão de trazer, porque todas as crianças que já participaram do Hotel Fazenda, já foram lá. É muito interessante, rapaz. A criança vê a galinha, sabe? Poder pegar o coelhinho. Ele sente realidade na cabeça dele, porque ele pensa que é tudo fantasia, né? Daquelas situações que ele vê na televisão. Mas é muito legal, cara. Eu gosto demais disso ali, porque todas as crianças, os pais levam ali, sabe? É diferenciado de outros clubes, que é tudo temáticos, né? Tudo situações que não é a Hotel Fazenda, não é situações rural, né? É muito interessante. Espanhol, todo começo de negócio, ele é sacrificante, né? Quais foram as suas principais dificuldades no começo? A dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu estava indo tudo mais ou menos. Aí, de repente, vem a pandemia. Olha só. Ficamos um ano e um mês fechado, cara. Fechado. Então, não foi fácil. Aproveitamos e o que fizemos? Ampliamos lá, reformamos tudo, melhoramos, ampliamos as piscinas. Como é que se diz assim? Peço que solte, melhoramos tudo. Você fez lá uma boa reforma, e eu vi algumas fotos que ficou bem bonita lá, no avô. Não, ficou espetacular. Até gostou, rapaz. Até eu fico assim, está envaidecido. Chego lá, mas ficou lindo mesmo, nossa. É gostoso, pô. E eu estou vendo direto. Pensou que quem não está indo lá, vá lá. Eu estou convidando a todos vocês que estão assistindo. Vá lá assistir. Está muito lindo, muito gostoso mesmo. Donhão, você tem, você com tantos anos de turismo, vai falar a importância do turismo para uma região. Mas nós vamos falar disso depois do intervalo. RCN Negócios Região e Estado, você fica sabendo no JP News. JP News. Sempre ligado. Se cuida, tá? Ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se preocupa com você. Se cuida pode estar em um gesto, pode estar em um olhar, em um hábito, ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local. Se cuida pode ser um apelo. Mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar. Se cuida. Poucas palavras que carregam muitos significados. Se cuida. Vai ficar tudo bem. Grupo RCN. É dever de todos combater doenças respiratórias. No caso de infecções como a COVID-19 transmitidas pelo coronavírus, é preciso lavar bem as mãos com água corrente e sabonete. Usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca. Não compartilhar objetos pessoais, como talheres, toalhas, copos ou garrafas de água. Tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar, cobrindo o rosto. Evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis. Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus. Faça a sua parte. Uma campanha do Grupo RCN de Comunicação. RCN Negócios Estamos de volta ao nosso RCN Negócios, conversando com Antônio Falco, ele que é proprietário do Hotel Fazenda Tucunaré. A gente falava que você foi um dos pioneiros no turismo aí na cidade, né? O que é o turismo para você e o que ele pode representar na economia de um lugar? Oh, rapaz, essa é uma boa pergunta, hein, cara? Turismo, putz, eu vejo turismo como uma indústria de chaminés brancos, sabe? Sem poluição, sem nada, rapaz, é só pendendo frutos. Rapaz, você imagina um turista. Chegou, aportou para Terralagoas. O que ele vai fazer? Ele é uma pessoa satisfeita, realizada, porque está podendo ter viagem, tá? Ele tem um carro, ele tem a família, e esse pessoal, ele vai usar da padaria, da equipe Terralagoas, vai usar oficina, ele vai usar um dentista, der uma dor de dente, ele vai fazer uma cirurgia de emergência, sabe? Ele muvuca todo o comércio Terralagoas. Vai comprar um tecido, compra uma roupa bonita, um souvenir que leva para presente. Sabe, o turismo só mexe com gente feliz, cara. Você sabe, ele não está penalizado ali, pagando obrigatoriamente, ele está postoso, tá? E ele gasta o dinheiro no seu valor real. Ele não é, tipo assim, pechinchado, não é nada, não paga juros, mas ele paga com o coração mesmo, é um cara feliz. E ele muvuca toda a cidade, dá empregos em todos os setores, porque tudo é uma distribuição de renda natural, sabe? Ele não tem subtergústria. Ele mexe com uma região, então, né, Tonhão? Mais uma região todinha. Turismo é tudo, cara. Ah, mas eu sou médico, mas ele vai usar o médico também. Ele vai usar o borracheiro, ele vai usar a oficina. Ele, sabe, a empresa que faz asfalto vai ter que fazer tudo. Tem que ver o progresso e tem que estar ali para acontecer. Então, quer dizer que tudo, muvuca tudo. É muito interessante, é gostoso, é salutar. Você mexe só com gente feliz, cara. Muito gostoso. Então, a gente falando em mexer numa região, Andradina deve receber no início de 2022 um dos maiores parques aquáticos aí do Brasil, né? O Rafael Pena, que é o diretor de operações do Aqualinda, esteve aqui e disse que vai mudar a cara da região toda, inclusive a nossa. A pergunta que eu te faço é para o seu negócio. Isso é ruim ou pode acabar ajudando, Tonhão? Nossa, isso vai ser muito bom, cara. Muito bom. Eu vejo com bons olhos. Já estive visitando a Marcel, já vi tudo desde o início, acompanho. É muito interessante, sim, vai ser. Mas, sabe, ele não faz com o conhecimento para nós. Ele soma, ele agrega valores para a região. Então, é muito importante. Então, nós estamos aqui bem que devia ter muito mais pousadas, hotéis, fazendas, mais situações focadas para... Mais atrativos, né? Porque a pessoa vem para um parque, ela pode querer fazer a pesca do Tucunaré, pode querer que os filhos tenham contato com a natureza, né? Muito interessante. Devia ter muito mais. Você vê um exemplo bonito, né? Bonito, bonito. Mas bonito, você vê, é difícil, sei lá. Ela estava em terra, agora já asfaltava, tem aeroporto. Mas o pessoal sofreu muito lá. E ali é uma política totalmente diversa, rapaz, é diferenciada. Eles focaram realmente no turismo. Todos os fazendeiros se reuniram. Então, cada um fez um passeio em cada sua fazenda e tal. Então, o que é gostoso? Porque você, quem faz a mídia, é um todo. Você não faz a mídia lá, assim, a pousada do fulano, do ciclano. Você fala a mídia de bonito. Então, o cara chega em bonito, lá ele já compra os seus ingressos e tal, vai passear, vai tudo ordenado. Então, por exemplo, tem Laguna. Eu tenho que fazer minha propaganda sozinha. Mas o Céu tem que fazer propaganda sozinho. E o outro também tem que fazer propaganda sozinho. Se tivesse um complexo turístico, então, tudo se aflui para carregar mais benesse para o turismo, para se desenvolver essa situação. É muito bom. Então, o poder público, ele pode, de alguma forma, ajudar um pouco mais para que esses atrativos cheguem aqui? Como que seria isso? Incentivo? Infraestrutura? Como é que o poder público pode ajudar, não só quem está aqui, mas que esses atrativos venham para cá, você acha? Não, o poder público, ele tem uma grande força. Eu fui fazendo contorno, entendeu? Por duas gestões. Na época que os prefeitos não estavam nem aí, entendeu? Os prefeitos, o turismo... Porque turismo não é bom para políticos, sabia? É mesmo? Para políticos, bom em indústria. Indústria é bom, que aí corre dinheiro, para lá, para lá, não sei como é que é, né? Turismo não dá dinheiro para o político. Ele dá dinheiro para o comércio. Ele é destruído. Você vai comprar o pãozinho na padaria, assim, não precisa de político, entendeu? Então, político não tem interesse. Agora, é diferente desse nosso prefeito, o André Guerreiro. O André Guerreiro, ele está no âmago do peito dele, turismo. Você vê, ele... Você anda por Terlagoa, você vê essas ararinhas, não sei o que lá. Não sei o que lá. Alguém mete a boca. Não, é muito interessante isso aí. Criança vê, pô. Criança é o nosso cabo eleitoral. Para o turismo. Ele gosta da ararinha, feinha. Não interessa. Ele está ali. Para ver, o André Guerreiro vê muito turismo. E turismo dá uma independência para o município. Que coisa de novo, entendeu? Então, ele tem feito bastante. E eu aposto na administração dele focada em turismo. É muito interessante. Tonhão. Muito bom. Tonhão, a mão de obra da cidade, você acha que ela está preparada para atender a qualidade que esse turista pede? É uma mão de obra um pouco mais especializada. O turista, ele conhece um atendimento e coisas nas grandes cidades um pouco diferentes. Você acha que nós estamos já preparados? Nós avançamos muito do que era? Qual que é a tua opinião? É difícil, hein? André, sofremos muito com essa mão de obra. Muito, muito, muito. Nós não estamos preparados mais nada. Nós estamos zero à esquerda. Nós sofremos muito com isso aí. Mas está melhorando. Lerou bastante, porque era muito pior. Mas o Semac, Sebrae, Sede, eles têm cooperado bastante. Mas o pessoal nosso, que é meio... Não pegou ainda o que é turismo. Eles pensam que turismo... Ah, eu vou na chaca da minha avó, ela vai fazer quimioterapia. Porque o turismo tem que ser um turismo sustentável. Ele tem que dar retorno. Dando retorno, você contribui com toda a massa dos munícipes de Telagoas ou da região que for. Então, mas não está sendo conscientizado isso aí para os nossos munícipes. Eles estão muito aquém. Vai ser difícil, esse é só o tempo. Precisa buscar essa formação, buscar esse conhecimento, eu acho, né? Nós estamos 50 anos atrasados, não sei, sabe? Muito, muito. Está difícil. Mas tem que ir assim, sabe? Você tem que ir apanhando. Eu apanho bastante com isso aí. Você leva o funcionário para lá e pensa que o cara está fazendo a obrigação de ir lá, almoçar na pousada, ou no hotel fazenda, ou em qualquer lugar, no restaurante. Mas não, pô. É ali que sai o seu ganha-pão, cara. Você tem que atender bem para o cara voltar, ele vai trazer mais divisas para o seu sustento, para o sustento da sua família. Mas o pessoal não enxerga assim, não. Mas... Tem uma caminhada longa aí, né, Tonhão? É muito, muito, muito. É um software mais. Faz parte, eu adoro, mas é uma cachaça para mim, eu adoro. Tonhão, você já me disse que a pandemia fechou o seu negócio por mais de um ano, né? Mas você já sente as pessoas voltando? Você acha que a parte de lazer e de turismo, ela vai voltar com mais força, porque muita gente ficou presa em casa. Qual que é a tua visão? Rapaz, eu estou muito feliz, hein? Já abrimos lá a questão de um mês, a gente reparando as tratativas da saúde e tal, distanciamento, medindo a temperatura, álcool, gel, para lá. Nós estamos preocupados, né, com a saúde. Mas a resposta está sendo muito interessante. O pessoal está rindo, está... E você vê, essa época é uma época difícil, é baixa temporada, frio, sabe? Tudo, nada, vento a favor. Mas está muito a resposta, está muito... Eles estão respondendo, a comunidade está respondendo de fora. O Brasil todo tem vindo na provada. Não 100%, mas tipo 20%, 30%, que eu esperava que não fosse. Eu esperava que esse movimento demorasse um pouco mais para chegar. Demorasse, mas pegou e pegou e está acontecendo, viu? Está muito bem, está acontecendo. Não, você foi presidente do Contur, e em 2005 eu peguei uma reportagem aqui, que você chegou até a participar de uma reunião aí com 300 rancheiros para discutir o uso do entorno do sucurio. No passado, nós tivemos aí várias demolições, vários problemas de ocupação, né? Essa questão, até hoje, a gente vê que ela não está exatamente resolvida. Ou você acha que não? Que, na verdade, falta informação para os rancheiros e para os empreendedores que querem utilizar o entorno do reservatório? O que você vê sobre essa questão? Então, André, nós tivemos aí duas ou três gestões pelo Contur. Ninguém queria nem ser essa questão do Contur. Eu fui para, como modus piatora tal, para dar a minha contribuição dos prefeitos, Miguel Tabocco, não era interessante. Não é o que eu disse, político não interessa para turismo, exceto o guerreiro que está mostrando o que gosta, sabe? Deixa as estradas bem arrumadinhas. Então, mas voltando ao entorno do lago, é o seguinte, por que o hotel Fazenda do Maré pode chegar no lago? Por que não foi demorido? Porque nós obedecemos a legislação da SEMA, do IPAMA, nós constituímos a LDO, a LDO, licença de operação. Então, nós pagamos por isso, nós infringimos a APP. Não por vontade, mas é porque ainda temos mais de 30 anos. Então, quer dizer, que naquele tempo nem se falava da APP, nem nada. Então, essa construção ali, eu tenho muito tempo, antes de se falar em legislação de IPAMA, mas aí foi constituída a borda do lago que é da SESP. Mas a SESP também, ela era dona, mas a natureza é maior, é mãe. Ela era regida pela SEMA, pelo IPAMA, que cobrava da SESP o uso daquela... Cuidado daquele entorno, né? Da APP. Então, o SESP, você é dona, mas a APP pertence à União. Ela tem que ser manuseada com os trâmites legais, é uma situação para coordenação, ou seja, para não ser ultrajada, né? Aí, o que acontece? Muitos ancheiros não se adequaram, não fizeram essa adequação. Pedido de licença, distensão. Não, não, não. Solistaram a licença, não cumpriram algumas regras, como, por exemplo, até a Fazenda pagamos, já falei no início, três escritórios junto ao Pantanal, que nós montamos para pagar o usufruído da APP, ali da Fazenda. A nossa mata legal, toda fazenda, você tem que ir à área legal, registrada 20%, porque ali é imensível. a nossa, a lei de 20% foi aumentada, aumentada mais 12% por conta, para pagar esse uso da APP. Então, quer dizer que houve um contact, que foi feito na época. Nós pagamos essa, para a natureza, retorno compatível com a situação. e muitos rancheiros não fizeram isso, deixaram correr a velha e tal. Aí, a CESP, ativado pelo IBAMA e pelo SEMA, eles foram obrigados a entrar com a justiça, enquanto os rancheiros estavam na bordo. Você acha, então, Tonho, que é muito mais um problema de falta de zelo do rancheiro, de não procurar o licenciamento, os pedidos de autorização, você acha que é isso? É? Não, é isso aí, porque, como eu estou lá certinho, por quê? Não é verdade? Senão, eu estava debolindo também a hotel fazenda. E nós estamos na APP. Então, quer dizer que é uma situação de documentação, de... Obedecer à legislação. Pagar a natureza, o que você usou o frio dela. Então, você pagou, está certinho, então, não tem nada de mais. Então, isso aí que é a conclusão que eu cheguei. Para a gente encerrar, qual que é a sua expectativa para a economia e para os negócios de Três Lagoas e quais são os sonhos ainda desse visionário Tonhão? Não, visionário não é boa vontade sua, cara. Então, é mais, falando assim, é a idade, você vai aproveitando os ganchinhos do passado, você vai endireitando, você vai acontecendo. mas Três Lagoas ela anda sozinha buscar, sozinha. Três Lagoas, rapaz, eu passo, às vezes, fazer uma visita em alguns bairros e me surpreendo a cada momento, cara, é muito grande, Três Lagoas estão à loucura, está demais, é muita indústria, é muito asfalto, muita coisa boa, sabe? muito muvuca, muito, sabe? Está acontecendo. Então, ela já anda sozinha. Então, é uma cidade que, que é a primeira cidade que a gente vê que essa correria tudo, tudo dando certo. Eu só acredito, só... Então, você acha que a gente não vai demorar para reaquecer como o resto do país? Você acha que a gente vai saltar na frente mais uma vez? Com certeza, nós já temos aí, para turismo, por exemplo. Rapaz, nós não temos clube em Trilagoas, mostra um. Não temos. Então, sabe, a par turismo, nós estamos muito acanhados, nós estamos, precisamos ter mais coisa para ter em Trilagoas. Trilagoas, você vê o tanto de gente que tem em Trilagoas. A explosão de pessoas que veio, pessoas, funcionários flutuantes que estão aqui sem um lazer fim de semana, cara. Muita coisa para andar ainda. Tonhal, obrigado pela presença, pelo bate-papo, foi muito bom, obrigado por estar aqui comigo, agradeço o seu tempo aí, meu amigo, parabéns por tudo, viu? Eu agradeço você por aguentar esse bate-papo nosso aí, mas fico feliz e agradeço, tal, e felicito a todos que estiverem assistindo aí, convoco a todos que vá conferir seu hotel, fazenda, tudo na lenda. Um abraço a todos e felicidade, sucesso. Obrigado, Tonhal. O nosso RCN Negócios fica por aqui, espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá!